As preocupações são legítimas, a administração da CP já deu a oportunidade de responder. Isto não foi feito a partir do gabinete do Ministro ou a partir do Governo, foi feito em conjunto com os colaboradores da CP, em conjunto com o departamento de marketing, toda a gestão da CP ajudou, os colaboradores da CP ajudaram, estamos absolutamente confiantes em aquilo que fizemos e a CP será recercida até o último cêntimo daquilo que hipoteticamente poderá vir a perder, até pode vir a ganhar se aumentarmos a base de pagantes, mais cidadãos portugueses comprarem o passe, possivelmente até podemos reequilibrar as contas. Não é preciso mais comboios, é. E por isso é que a CP já vem do anterior Governo, o seu a seu dono, tínhamos o maior concurso público para a aquisição de comboios jamais feita em Portugal, 117 comboios novos estão parados em tribunal numa litigância que já dura há mais de um ano. Temos que resolver este problema em Portugal, temos que comprar estes comboios. O que é que vão fazer com essa litigância? Estamos a tentar, com todos os meios, com os nossos advogados, a tentar libertar, a CP está a tentar libertar-se deste espartilho hoje e poder andar para a frente com essa aquisição. Há 22 comboios de imodo que já estão em fase final, no próximo ano entrarão em funcionamento, mas não são deste concurso público 117. Eu quero menos pessoas a andar de autocarro, quero mais pessoas a andar de comboio. Ah, isso não tenho dúvidas nenhumas, isto é o que o Governo pretende. O que é que aconteceu? Tenho que responder uma pergunta de cada vez. O que é que aconteceu nas últimas décadas por falta de investimento na ferrovia? E ainda bem que o Governo anterior iniciou essa vontade de aposta na ferrovia. O Governo atual mantém essa vontade e acelera essa vontade. O que é que é importante? E o que é que aconteceu? Aconteceu que os autocarros aumentaram de sobremaneira nos últimos décadas. Nós temos que voltar a ter mais, com cidadãos nossos, a utilizar a ferrovia. Esse é o esforço. Parabéns ao Governo. Obrigado. Um abraço.